Voltamos com o seu Tudo de Bom. Olha, você se considera um comprador, uma compradora compulsiva? O que leva uma pessoa a comprar por impulso? É isso que a gente vai conversar agora com a Jéssica para saber como educar a nossa mente para fugir disso. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Áurea. Quer dizer que tudo está na mente, é o poder da mente, o poder do agora, tipo, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar e não compro? Isso, um dos principais exercícios que a gente pode fazer, é justamente essa autoreflexão, verificar se é realmente importante aquele produto que eu estou querendo agora adquirir, verificar o que é que eu preciso para poder não chegar a esse ato de compra impulsiva. Então, verificar o que é que eu estou precisando, fazer uma listinha de repente, usar aplicativos de finança que a gente pode verificar. Por exemplo, eu tenho tanto de renda, mas eu estou gastando muito mais do que eu deveria gastar. Então, de repente, como é que eu posso verificar esses gastos excessivos e não cometer mais esses gastos excessivos, né? Porque existe uma diferença daquilo que você precisa para aquilo que você acha que tem necessidade de comprar. Mulher, geralmente, compra muito mais porque acha que tem necessidade de ter aquela coisa sem estar precisando. Mas tem alguma pesquisa que prove quem é que compra mais para o impulso ou depende muito da ocasião? Isso. As pesquisas, elas mostram que as mulheres realmente compram mais por impulso, mas, no geral, a população, 90% da população já comprou por impulso, né? Então, são homens e mulheres, mas as mulheres têm mais tendência a realizar a compra por impulso. E aí, às vezes, assim, acho que eu já fui muito, viu, gente? Já fui muito compulsiva. Não podia estar aí, como vocês estão vendo em casa aí, vendo um shopping, uma lojinha, me ia lá, me comprava, comprava, comprava. E aí, acho que cada um usa o seu método de como fazer para se controlar, né? Eu comecei a, tipo, não sair com cartão. Aí, depois, eu cancelei os cartões. Aí, depois, eu comecei a fazer arrumar o guarda-roupa. Arrumar o guarda-roupa é mágico. Porque você vê que você tem muita coisa. Muita coisa que você pode dar em bom estado, tá, gente? Não dê para o outro aquilo que você não está usando. Não porque não está usando, porque não quer, porque não está usando, porque está bom. Então, só dê para o outro aquilo que está em bom estado também. E aí, você faz uma listinha. Então, hoje, para mim, é super tranquilo sair e, tipo, ah, posso ver o nome promoção que for. Já não me convence mais. Esse é um bom gatilho? Sim, sim. Esses comportamentos que você emitiu são excelentes para poder evitar, realmente, essa compra por impulso. Muitas pessoas não conseguem realizar esses comportamentos por uma motivação própria, precisam de ajuda externa, que aí a psicoterapia pode auxiliar bastante, né, nesse processo de orientação e de autorreflexão. Mas o seu comportamento foi excelente. Uma das dicas que a gente realmente dá é você verificar. Tá, esse produto, esse meu guarda-roupa, que está aqui tão cheio de peças, como você mesmo falou, né, eu verifiquei peças que não eram necessárias e doou. Então, esses materiais que estão aqui, o que é que eu posso fazer com eles? Quantas dessas roupas que eu comprei por impulso eu utilizei? Então, às vezes, eu comprei 20 roupas por impulso e, de repente, não usei nenhuma. Então, você fazer essa reflexão sobre esse material que você não utilizou, eu falo material porque, às vezes, nem sempre é roupa, né? Pode ser um sapato, um objeto. Então, você fazer essa reflexão sobre esse material não utilizado já leva você a perceber, poxa, eu comprei desnecessariamente. Então, esse desnecessário faz com que a gente evite. Mas tem que começar na pessoa, ela é que tem que sentir que ela é impulsiva, porque quem é impulsivo não é impulsivo só na compra. Ele é impulsivo no falar, no agir. Isso você tem que diagnosticar. E eu vou fazer uma comparação, por exemplo, sei lá, pra quem usa algum tipo de droga ou pra quem é alcoólatra, ele acha que ele não é. Aí, enquanto você achar que não é, você consegue ser ajudado ou não? A gente pede pra que essas pessoas que já têm uma tendência a serem impulsivas, que têm dificuldade de autocontrole, que elas comecem a observar mais os comentários das outras pessoas. É difícil que elas tenham, né, esse feeling, né, esse insight de perceber se realmente estão precisando ou não de ajuda. Então, observa um familiar, observa um colega de trabalho, um amigo, né, que é muito próximo, o que é que ele tá falando sobre você? Então, de repente, aquele colega que diz, fulano, você tá gastando demais, fulano, você tá consumindo muito em excesso. Então, para pra perceber se as pessoas que estão ao teu redor e verifica se realmente isso tem sentido ou não, né? Não, peraí, deixa eu pelo menos analisar. Essa pessoa que tá falando comigo, será que isso que ela tá falando tem sentido ou não? Então, é importante que ela observe as pessoas que estão ao redor e que, a partir disso, ela comece a ter uma auto-reflexão, né, um se observar melhor. Tá, deixa eu só falar uma coisinha pro pessoal que tá em casa. Você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais, vai agora lá no Instagram da TV Ponta Verde, nos stories, que são aquelas, né, as historinhas que passam lá em cima, tem uma enquete falando sobre a questão da nota fiscal lá, né, da nota fiscal não, da comanda individual. Então, tem uma enquete, você responde lá. Como é que tá exatamente a enquete, Bruno? Tá aí, deixa eu dar uma olhada aqui. O Bruno vai dar uma olhada, já tá lá. E no final do programa, a gente vai falar. Fala, Bruno. Tem sete votos para não, ou seja, não teve problema. E dois votos para sim. E dois votos para sim, que já teve problema. A gente tá perguntando lá se você já teve algum problema de estar com uma turma sua na rua, enfim, num restaurante, num bar, seja o que for, e teve problema por não ter a comanda individual, né? Então, a gente já tá ali. No final do programa, a gente dá o resultado total, né, Bruno? Então, vai lá, participa, vai no stories e vota. Ficou tão legal esse stories agora com enquete, né? Que legal. Então, agora eu vou fazer uma... Não vou fazer nada, agora que não dá tempo deles colocarem. Se você é impulsivo ou não, né? Vai respondendo pra mim no Facebook. Você é uma pessoa impulsiva? Você compra por impulso? Já teve algum problema de comprar por impulso? Geralmente, o problema é não pagar, né? Isso, isso. A gente tava até conversando aqui antes. O endividamento, né? O endividamento aumenta. Aí liga pro Procon pra reclamar. Isso, a gente tava falando sobre essa relação, né, do autoconsumo e do endividamento. Então, isso realmente existe. E um dos fatores diagnósticos é justamente esse descontrole financeiro. Então, normalmente, as pessoas se descontrolam financeiramente e não conseguem dar conta do que tá realmente gastando. Às vezes, chegam até a perder o emprego porque esse consumo é tão excessivo, se torna tão desgastante que ela para realmente de assumir compromissos. Então, é muito complicado mesmo. Nossa, deixa eu ler uns recadinhos aqui do Instagram. Olha, a Vanessa, o pessoal do Lábio Vlecocha, colocou Estamos ligadinhas e você é uma bonequinha viva, linda. Ô, Vanessa, obrigada. A Meire colocou, já estou ligadinha com tudo de bom mesmo. A Gorete colocou, linda. A Júlia colocou, bom dia, lindona. E a Tami colocou, bom dia, já estou ligadinha nesse programa que anota 10. E tem também uma galera que colocou aqui um directzinho. O Roberto colocou, bom dia. Hoje é aniversário da minha mãe. Então, parabéns pra mãe do Roberto. Ele mandou aqui a foto dele com ela. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E o pessoal que está assistindo a gente pela live, por favor, vão comentando lá se vocês já tiveram algum problema aí por estar comprando por impulso. E aí, quando você vai fazer o tratamento, Jéssica, como é que esse tratamento é feito? Vai uma vez por semana lá, pra poder ter essa terapia, pra ir tomando consciência, pra ir mudando o comportamento? Que ninguém muda da noite pro dia, né? Isso. A psicoterapia, ela necessariamente, inicialmente, a gente começa uma vez por semana. Isso na minha base, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, uma vez por semana, essa pessoa vai lá e vai passar por esse processo, né? No processo de psicoterapia, existem várias atividades, vários exercícios e várias autorreflexões que essa pessoa precisa fazer, né? O primeiro passo é ela estar consciente e se considerar que precisa dessa ajuda. Quando ela faz isso, ela já está muito à frente do que várias pessoas que ainda nem perceberam que precisa. Mas, inicialmente, é esse processo. É isso aí, né? Eu já ia pedir a ela uma dica pra deixar pra vocês de casa, ela já falou, né? Uma das dicas seria procurar escutar as pessoas ao redor, se perceber que não consegue só, a partir dessas dicas que a gente deu, de verificar as situações em casa, financeira, etc., e não consegue, busca psicoterapia, procura um psicólogo, que esse psicólogo pode sim te ajudar a buscar esse autocontrole novamente, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no Tudo de Bom, viu? E, ó, agora eu vou ali pra pertinho do Gustavo, porque o cheirinho tá bom, né? Gente, eu já tô enlouquecendo vocês. Coxinha de frango, hambúrguer, né? O negócio aqui, ó, já ficou pronto aqui. Eita que tá bonito mesmo. Vamos lá repetir o que tem dentro desse hambúrguer aí? Vamos lá. O hambúrguer, ele é bovino, 100% bovino, naquele blend artesanal. São duas carnes, cada carne tem 100 gramas. Certo. O pão, ele tem 60 gramas. Duplo mussarela, no caso, derrete bem. Aí vem com a cebola caramelizada, com a receita nossa. E a farofinha de bacon, que nada mais é do que o bacon em tiros, triturado, né? Pra poder dar mais homogeneidade no pão e na mordida, né? Porque geralmente o bacon, ele completa bem o lanche. E o molho de maionese, que é o da casa, é o nosso segredo aí do... Que faz toda a diferença, né? Total. Tem uma faquinha aqui, não tem? Pra eu cortar um pedacinho? Se eu for, não vai ficar legal, né? Vamos cortar isso aqui, né? Porque ele ali tá tão bonitinho. Você é mais jeitoso, por favor. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, ó, o pessoal da live. O Marcos Vieira disse que tá aqui. O Gabriel colocou, pelo horário de verão, meio-dia e 45 no Rio de Janeiro. Sim, Gabriel, mas a gente aqui em Maceió não entra no horário de verão. Então, você aí tem que assistir o programa às 11h25, viu? Do nosso horário daqui. O Médicão colocou, manda um beijo pra minha filha Andresa. O Marcos Vieira colocou, manda um alô pra minha mãe, Maria dos Reis. Ana Maria, um alô pra senhora. O Alney colocou, aqui em São Paulo ligado, um abraço pra todos. A Júlia colocou, manda um abraço pra mim, linda. O Marcos Vinicius tá, tacã, imbó, Pernambuco. A Júlia colocou que ela compra assim e é meio difícil resistir às vitrines. E aí, como é que a gente faz? Pra resistir vitrine, não vai no shopping. Um dos principais fatores que a gente diz é evite, né? Evite esse acesso às vitrines, às promoções, porque os lojistas, as lojas, elas estudam como levar a gente a comprar emocionalmente. Então evita inicialmente, se percebe que não tem controle, evita esse tipo de comportamento. Viu, Júlia? Vamos passear em outro lugar, menina. Vamos marcar pra ir caminhar na orla, né? Mas não ir no shopping. Não vai, você não consegue se controlar. E a Rita colocou, eu compro tudo que vejo. Já pensou? Rita, vou sair com você. Vou sair com a Rita. A Rita compra tudo que vê, eu levo a minha listinha e vou passar com ela em frente aos locais que tem aquilo que eu quero. Que aí você vai comprar, Rita. Só que aí eu levo pra minha casa. E aí, quem colocou? A Vivi colocou aqui. Manda beijos pra minha mãe, Andréia. Dona Andréia, mãe da Vivi. Beijo pra senhora. Deixa eu provar aqui agora. Tem um macete, tá? Tem um macete? É um papelzinho manteiga. Praticamente não escorre nada. Ah, então é bom comer com... É, é com ele. Com ele, desculpa. Faz tipo um envelope, dá uma apertadinha assim, ó. Dá uma apertadinha pra caber na boca, né? Isso, exatamente. Senão não vai. Olha, eu avisei na produção que eu tava no projeto engorda. Tô precisando engordar 2 quilos. Aí todo dia tá tendo comida no estúdio. Isso é bom demais, gente. Vamos lá. Realmente, o pão não muda o sabor nada por causa da cor. Na verdade, a mudança tá na ação, né? Que é o que a gente quis deixar bem aparente. Gente, ó. Muito bom. Passou o Instagram aqui. Vai lá. E pede pão rosa. Porque muito mais do que você vai estar comendo um sanduíche, que é delicioso, mas muito mais do que tá comendo um sanduíche, você vai estar ajudando. Porque essas instituições que cuidam das mulheres, né, que estão nessa luta aí com o câncer, é muito importante. Olha, porque faz tumioterapia, porque tem queda de cabelo, precisa de peruca, precisa de alguns remédios que se tomam em casa. E tudo isso, ó, é grana, é dinheiro. Então, ajudar o próximo sempre é muito bom. A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz volta pra gente. Seja atitudes boas ou atitudes ruins, tá? Infelizmente, tem muita gente só tendo atitudes ruins. Então, você pode aqui se alimentar de uma forma deliciosa e ainda ajudar o seu próximo. Combinado? Deixa eu ler os últimos recadinhos aqui pra gente finalizar o nosso Tudo de Bom de hoje. Dar os últimos beijos aqui. O Gabriel colocou, Oi, linda. A Mariana colocou, Manda um beijo pra minha mãe Ana e pra minha filha Sofia. Beijo pra vocês. A Meire colocou beijos. A Rosiel colocou, Manda um beijo pro pessoal de Satuba. Pessoal de Satuba, beijo. O Eivaldo colocou, Manda um abraço pra Adriana Santos. O Gabriel, que tá no Santos Dumont. A Marcela colocou, Manda aí que ela tá assistindo. Já mandei, Marcela. O Gabriel colocou, Tá linda. O Francisco botou, Oi. O Dionis colocou, Manda um abraço forte pra minha filha. O Paulo Vitor colocou, Manda um beijo pra minha esposa Mayara. Ela gosta muito do seu programa. Muito obrigada, Mayara. Beijo. A Simone colocou, Bom dia. E o Marcos Vinicius colocou o programa, Danado de Bom. Oh, muito obrigada. Oh, o nosso Tudo de Bom de hoje vai ficando por aqui. Gustavo, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E que essa campanha se estenda ao longo do ano, que a gente sabe que o mês só representa o que a gente faz. E o novembro tá chegando e o Pão Azul também. Vai ter o Pão Azul e o Novembro Azul. Jéssica, muito obrigada. Augusto, muito obrigada. E claro, meu, muito obrigada a você de casa, pelo carinho da sua audiência. Cada vez que você liga a sua televisão, que você conecta aí nas nossas redes sociais, muito obrigada. Que Deus te abençoe infinitamente mais. Um super beijo. A gente se encontra aqui amanhã, ao vivo, às 11h25. Continue com a nossa programação local. Não muda de canal, nem sai da rede social, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até amanhã.